Ontem era Deus meu Criador, meu terno Salvador Por quem tinha amor profundo Ontem eu vivia em adoração Como Ele tinha comunhão e a condução do Espírito Mas que importa o ontem sem o agora Ontem é tempo que se foi Boa base, boa lição Agora é o tempo, o momento De apertarmos forte a mão de Deus Mantermos viva a chama do Seu amor Agora é o tempo de aguardar Jesus Ontem eu vivia na escuridão Sem noção alguma da luz de Jesus Ontem eu seguia minha intuição E era do mundo o meu coração Mas que importa o ontem sem o agora Ontem é tempo que se foi Apagado pelo perdão do Pai Agora é o tempo, o momento De apertarmos forte a mão de Deus Mantermos viva a chama do Seu amor Agora é o tempo de aguardar Jesus Mas que importa o ontem sem o agora Mas que importa o ontem sem o agora Não, não importa o ontem Só o agora E aí, gostou do vídeo? Dá um like Tem muito mais pra você assistir É só se inscrever aqui no nosso canal E aí, gostou do vídeo? E aí, gostou do vídeo?